Música Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A democracia é o melhor regime que tem, e, portanto, a reconquista de direitos democráticos fazia parte da sociedade brasileira, da ânsia do povo brasileiro por poder exercer os seus direitos, como acontece em qualquer lugar do planeta. Música Olá, esse é o ponto de partida para a série que o Repórter Justiça começa a exibir hoje, em comemoração aos 15 anos da TV Justiça e aos 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. A partir de hoje, você nos acompanha numa jornada histórica, que começa no fim do regime militar e vai até a efetiva redemocratização no Brasil. Ministros, historiadores, jornalistas, políticos e advogados vão nos guiar nessa viagem, vão contar o que viram, ouviram e as emoções que sentiram nesse período de 20 meses, que foi muito rico para a democracia brasileira. Bem-vindo ao Repórter Justiça. A sociedade queria deixar para trás os anos de chumbo. Sob o comando de governos militares, o Brasil viveu um regime autoritário que retirou dos cidadãos os direitos civis. Eram permitidas a prisão e o encarceramento de qualquer cidadão considerado suspeito, contrário ao governo. Nós tínhamos transições que não eram democráticas, nós tínhamos governadores biônicos, havia durante boa parte um Congresso Nacional, mas com hipóteses muito abertas de cassação. Havia um Supremo Tribunal Federal, mas com um presidente da República muito forte a ponto de esvaziar o orçamento do tribunal ou ensejar aposentadorias antecipadas. Durante o regime militar, advogados brasileiros que tinham a missão de garantir direitos se mobilizaram e tomaram posição. Sofreram retaliação, como conta o advogado Celso Dávila, que trabalhava à época da ditadura no escritório de Maurício Correia, que em 1994 se tornaria ministro do STF, falecido em 2012. Uma bela noite. O Maurício até já tinha saído do escritório. Eu estava sozinho trabalhando, quando bateram violentamente na porta, eu fui atender, era a Polícia Federal, toda armada, dizendo que tinha uma bomba aqui dentro. Então, eles entraram, derrubaram todos esses livros das estantes, fizeram um carnaval danado, remexeram tudo. Então, não tinha nada, era tudo uma encenação. Era uma, como é que se diz, uma ameaça, querendo mostrar. E houve outras nesse sentido, inclusive. Nós temos um momento pretérito, pré-constituinte, de muita carência de liberdade. E, principalmente, pelo medo e a possibilidade verdadeira de ter sua liberdade cerceada. Não é que exatamente no Brasil, pré-constituinte, não se pudesse andar às ruas, não se pudesse trabalhar, não se pudesse ir a um clube, não era isso. Mas era muito presente, a chance concreta, de, dependendo de uma atitude, você ter a sua liberdade cerceada. O Brasil passava por um turbilhão de acontecimentos políticos. O Movimento Diretas Já, ao exigir eleições diretas para a presidente da República, representou o início de uma intensa mobilização para a redemocratização do país. As jornalistas Eliane Catanhede e Elenas Chagas acompanharam toda essa movimentação de perto. Havia toda uma efervescência no país, porque depois de 20 anos de ditadura militar, você tinha todas as forças políticas e a própria mídia, tudo isso muito represado. A gente chamava de panela de pressão. Então, a gente teve uma demonstração para o mundo de como é possível você fazer uma transição de uma ditadura para uma democracia sem uma gota de sangue, tudo na base da negociação. E a imprensa teve também um papel muito importante, porque depois da frustração das diretas, a mídia da época, a mídia percebeu que não dava, que aquilo ali era uma panela de pressão, que ou você apoiava esse processo de mudança, de transição para a democracia, ou o país correu risco de ir para o Belé Léo. Então, foi um raro, um raríssimo momento em que os jornais e jornalistas comungavam do mesmo projeto, do mesmo interesse, do mesmo pensamento. Trabalhar naquela época era um privilégio. O diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Mamed Saíde, lembra bem dessa época. Ele havia assessorado o deputado Dante de Oliveira, que apresentou a emenda pelas eleições diretas. Quando estudou no Rio de Janeiro, na UFRJ, Engenharia Civil, ele volta para a terra dele, Cuiabá, se candidata, se elege, e chegando a Brasília, ele propõe logo a emenda das diretas já. E aí, a gente já estava ali nos extertores do regime militar, e a proposta de eleições diretas para presidente começa a galvanizar a opinião pública. E aí, nós passamos a ter manifestações massivas pelo país inteiro, comícios que realmente marcaram a época em torno da bandeira das diretas já. Apesar da grande mobilização popular, a emenda Dante de Oliveira foi derrotada no Congresso Nacional. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Senhor presidente, está em centrada a sessão. Senhor presidente, um, duas, três, partido mil, vencer o primeiro presidente do Brasil. Mas o movimento deixa fortes marcas e a já desgastada ditadura militar chega ao fim em 1985. Tancredo Neves, eleito pelo Colégio Eleitoral, ainda sem a presença do voto da população, derrota o candidato dos militares, Paulo Maluf, e seria o primeiro civil a assumir a presidência da República depois de 21 anos. Mas morreu pouco depois de ser eleito. No lugar dele, o vice José Sarney passa a comandar a nação. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. 594 parlamentares participaram da Assembleia Nacional Constituinte. Por dois dias, os trabalhos ficaram sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro José Carlos Moreira Alves. A equipe do Repórter Justiça conversou com ele. Veja só. Em 1986, pelo voto direto, foram eleitos para o Congresso Nacional os representantes do povo, que iriam ter duas missões, elaborar as leis e, principalmente, construir a nova Constituição brasileira. Havia um debate se deveria se convocar uma Assembleia Constituinte autônoma ao lado das eleições ordinárias para deputados e senadores. seria bom, teria sido bom haver uma Assembleia Constituinte autônoma, porque nós contaríamos com a participação de muitos quadros de juristas, de personalidades que não tinham aspiração eleitoral, mas que poderiam participar de uma Constituinte. Uma vez promulgada a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte se dissolveria e todos voltariam para casa. a opção foi dar ao futuro Congresso poderes constituintes e não ter duas eleições concomitantes. E aí nós, em 86, se sabia que, elegendo deputados federais e senadores, iríamos estar elegendo parlamentares constituintes. Além das funções ordinárias, eles iam cumprir o papel de redigir uma nova Carta Constitucional para o país. Esse foi o caminho e embora a Constituinte ela tivesse sessões diferenciadas das sessões da Câmara e do Senado, ela tinha um regimento próprio, ela tinha uma mesa própria, havia apenas a coincidência de Ulisses Guimarães ser ao mesmo tempo presidente da Câmara dos Deputados e presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Participaram da Assembleia Nacional Constituinte 594 parlamentares, 559 titulares e 35 suplentes. No total, eram 512 deputados e 82 senadores. Deputado à época, Marcelo Cordeiro foi secretário-geral da Assembleia Nacional Constituinte e um dos entusiastas da nova Constituição. Essa participação na Constituinte me valeu o encerramento da minha vida política porque ao longo dos anos eu lutei para que ela existisse durante o regime eleitorial. Essa era a grande expectativa das oposições de um modo geral e era o grande objetivo da minha vida política. cumprido esse objetivo me pareceu que estava na hora de pendurar as chuteiras. Após a eleição dos integrantes, a Constituinte foi instalada pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Carlos Moreira Alves, em 1º de fevereiro de 1987. Senhores constituintes, instala-se hoje a Assembleia Nacional Constituinte. A emenda constitucional que a convocou estabeleceu também que este ato solene se realizasse sob a direção do presidente do Supremo Tribunal Federal em homenagem ao Poder Judiciário. Trinta anos depois, o ministro, hoje aposentado, lembra da mensagem que queria transmitir. A minha preocupação era de que eu, sendo um membro do Poder Judiciário, seria difícil fazer um discurso em que eu não ficasse exclusivamente no aspecto político. Mas fizesse um discurso um discurso que trouxesse à tona os aspectos jurídicos da questão da Constituinte. Um momento rico da nossa história e marcante na vida do ministro Moreira Alves. Eu me senti extremamente honrado pelo fato de que como presidente do Supremo Tribunal Federal eu instalaria essa SEMP Nacional Constituinte e dirigiria a sessão de eleição de seu presidente. Portanto, por essa emenda constitucional eu tinha durante dois dias eu teria a presidência dos trabalhos do Congresso. Nós estávamos emergindo de uma ditadura militar talvez a mais cruel a mais terrorista policial da nossa história das diversas ditaduras que já tivemos. Então isso significava ou dava um clima de que o país ia se renovar ia emergir portanto de um período negro de sua história. E esse clima era muito generalizado. Então a primeira grande discussão que se travou era sobre as características desta constituinte. Como todos nós sabemos a constituinte tem uma função criadora ela primeiro ela desconstitui a ordem anterior que era a ordem ditatorial e depois constitui uma nova ordem establando introduzindo as liberdades fundamentais introduzindo portanto um projeto de nação em relação ao futuro. José Carlos Moreira Alves conta que antes havia sido comunicado pelo então deputado Ulisses Guimarães da realização da Assembleia Constituinte. Eu recebi em casa o deputado Ulisses Guimarães que veio comunicar-me que em 1º de fevereiro de 1987 se instalaria uma Assembleia Constituinte Nacional sob a minha presidência. Para mim foi uma surpresa uma total surpresa pelo fato de que nessa ocasião jamais tinha cogitado na presidência da instalação de uma Assembleia Nacional. Foi uma conquista não apenas dos constituintes foi da sociedade brasileira. A eleição de 1986 chamou a atenção da sociedade para a eleição de constituintes e não de legisladores infra-constitucionais que fariam as leis abaixo e a partir da Constituição. Mas essa discussão sobre o que era uma Constituição e a importância de uma Constituição para o Brasil se deu exatamente nas eleições de 1986 e portanto foi uma conquista da sociedade brasileira e muito importante para a sociedade brasileira. Após o fim do regime militar o anseio da população era ter de volta a cidadania e poder votar para a presidente. Você vai acompanhar agora os relatos de constituintes e jornalistas que testemunharam o início da redemocratização do Brasil. O repórter Justiça também visitou Mauro Benevides que foi presidente do Congresso Nacional senador da República e vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte. O ex-parlamentar lembra da composição da mesa diretora da Constituinte que tinha Ulisses Guimarães como presidente. Nós tivemos algumas dificuldades na composição da própria mesa para atender as forças políticas que participavam daquela grande Assembleia e depois de superada essa composição da mesa o vice-presidente que era presidente natural ele mesmo patroneou a minha candidatura a primeira vice-presidente. Mauro Benevides também se recorda de momentos tensos como o embate que surgiu após a criação de um grupo de políticos que ficou conhecido como centrão durante a Constituinte. A fora composição da mesa foi sem dúvida a movimentação feita pelo centrão comandado na época pelo deputado Roberto Cardoso Alves que se insurgia contra dispositivos inseridos no regimento interno ele então anunciou que o centrão se afastaria da Assembleia Constituinte e isso geraria até a inviabilidade de quórum para que nós cumpríssemos essa meta decisiva que era um desafio para a recomposição da vida política e institucional brasileira. Então o presidente Ulisses credenciou a mim próprio e eu comecei a conversar. E essas gestões foram feitas num clima de tranquilidade e mais ou menos em dez dias aquelas exigências para uma modificação no regimento interno e isso foi atendido se não totalmente mas parcialmente. Para o ex-parlamentar a missão foi cumprida por aqueles que queriam construir um país melhor a partir dos direitos de quem vive nele. Acho que o nosso trabalho foi cumprido e compreendido sobretudo compreendido por aqueles que esperavam a carta que trouxessem inovações como trouxemos. A república vivia dias movimentados. As leis que passariam a regir a nossa democracia eram discutidas no Congresso Nacional. Quem participava daquela movimentação se sentia parte da história. Como se a gente estivesse construindo a história. Então a gente trabalhava de manhã de tarde de noite de sábado domingo eu com um filho pequeno duas filhas pequenas mas a gente se sentia assim nós estamos mudando o nosso país nós estamos construindo a democracia. A gente está aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados estou muito bem acompanhado aqui com o Orlando Brito jornalista fotógrafo 50 anos mais de 50 anos descobrindo descobrindo toda a vida política e outros acontecimentos do país Orlando como que era esse Salão Verde aqui na época da Constituinte? Era tinha um cenário bem diferente do que nós estamos vendo aqui hoje essa mansidão não era nada disso até porque o doutor Ulisses estabeleceu-se que a Constituinte receberia as chamadas emendas populares então foram milhares de emendas populares que chegaram aqui você montava aqui uma mesa e chegavam os caminhões de emendas populares as pessoas traziam os papéis mesmo eram pilhas de papel você vai ver essa foto aí por exemplo mostra isso é incrível porque aí você tinha a associação dos professores os sindicatos pessoas avulsas então isso aqui era uma caixa de abelhas para analisar tantas propostas foi preciso dividir os assuntos a nova Constituição brasileira demandou a criação de oito comissões e vinte e uma subcomissões temáticas na Câmara dos Deputados aquela Constituinte que se instalava ela vinha tirar a rolha de um período muito duro que era substituir aquela Constituição de 67 que foi feita pelos militares então e era uma Constituição muito dura muito limitada que restringia muito as liberdades pessoais e políticas então todas as entidades e as pessoas que se julgavam oprimidas vieram para cá protestar e apresentar suas propostas e você passou acho que seis meses somente colhendo material para trabalhar no que seria a futura Constituição a Constituinte que durou um ano e meio ela passou a metade votando e a outra metade organizando então você tinha outros personagens o ministro que depois ia ser ministro deputado Jobim o senador Amir Lando então você tinha vários personagens você tinha por exemplo outros deputados o deputado Milo Teixeira Jarbas Vasconcelos que talvez uma das figuras mais importantes aqui do parlamento principalmente se você considerar aquela época enfim você tinha personagens incríveis isso aqui era uma fonte inesgotável de assuntos você vai ver no próximo programa os bastidores da elaboração da Constituição de 1988 vai saber como funcionavam os trabalhos dos constituintes eles tinham uma difícil missão analisar as propostas populares que chegavam de todas as partes do país e queriam tornar a nossa Constituição brasileira um documento oficial não perca é no próximo Repórter Justiça e aí